Transcrição e Legendas Pedro Negri Nestes dois anos de programa, buscamos passar informações e notícias que consideramos importantes para o seu dia a dia. Mas mais do que isso, através das reportagens que fizemos com inúmeros residentes estrangeiros de nossa província, mais de 40 pessoas de 15 países diferentes, procuramos mostrar a você um pouco mais deste país que estamos vivendo e mostrar que existem muitos outros caminhos que você e sua família podem trilhar aqui no Japão. Através do programa, também procuramos mostrar aos residentes japoneses aqui de Shiga, que nos receberam em sua província, o esforço de todos nós, residentes estrangeiros, e as contribuições que temos feito para a sociedade. Deixe-me apresentar duas matérias que me marcaram nesta temporada 2012-2013. A primeira matéria que gostaria de recordar foi a do peruano Giancarlo Errara. Como muitas outras pessoas que vivem aqui, Giancarlo veio para o Japão com seus pais quando ainda era pequeno, aos 9 anos de idade. E mesmo sem saber uma palavra de japonês, entrou em uma escola pública japonesa. Mas nessa mesma escola, ele conheceu um professor que mudou sua vida. Giancarlo voltou para o peru por algum tempo, mas agora de volta ao Japão, ele trabalha usando o japonês que estudou com tanto afinco para ajudar outros residentes estrangeiros. Outra matéria que me emocionou bastante é a história do brasileiro Adilson Yasuda, o primeiro aluno estrangeiro surdo de Shiga. As palavras do professor que acompanhou Adilson nos seus estudos foram marcantes. Durante as aulas, Adilson ensinava a língua de sinais brasileiras para o professor, e o professor ensinava a língua de sinais japonesas ao Adilson. Foi assim que aos poucos ele também foi aprendendo japonês. Acredito que esse tipo de cooperação é de suma importância. Se nós tentarmos entender e aprender com o ponto de vista do próximo, acredito que assim conseguiremos crescer não só como indivíduos, mas também como uma nação. Acredito que em ambos os casos do Giancarlo e do Adilson, o papel dos professores foi fundamental. Mas além disso, a participação e apoio dos pais em casa também é muito importante para que a criança se sinta motivada a continuar estudando, seja na escola japonesa ou na escola brasileira, seja aqui no Japão ou em qualquer outra parte do mundo. Gostaria de me despedir, dizendo que foi uma grande honra poder trazer esse programa até você e servir como este elo de ligação entre você e a província de Shiga. Agradeço pela sua audiência. A partir de abril, um novo programa também em português, chamado de Inter Shiga, começará a ser transmitido todas as quintas-feiras à noite. Não deixe de assistir. Nos vemos por aí, em algum lugar de Shiga. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?